Oi pessoal do Youtube, estou aqui novamente gravando mais um vídeo para vocês e hoje o vídeo é totalmente diferente do que eu tenho postado aqui para vocês, tá? Hoje o vídeo eu vou falar o passo a passo de como eu fiz uma sainha para minha filha, tá? A aniversidade dela está chegando de um aninho e eu vou bater umas fotos aí eu quero fazer o tema tipo da Magali aí eu fiz essa sainha aqui, ó, estilo de melancia, tá vendo? Foi toda feita por mim, tá? Assim, em sites você encontra para vender ela já pronta mas eu vou falar com vocês para vocês fazerem em casa mais barato Essa sainha eu já comprei pronta, a sainha só vermelha, tá? Ela saiu por mim, para mim, por 15 reais A sainha, essa fita verde aqui larga, né? Que eu colhei com cola quente aqui embaixo Ela saiu para mim por 80 centavos um metro Aqui eu gastei quase, quase 4 metros 4,5 metros, quase 4,5, por aí E aqui, essa fitinha branca aqui É 40 centavos um metro Também é a mesma quantidade O lacinho eu já comprei pronto Sem o brilho, tá? Sem esse brilhinho aqui Esse brilhinho que eu tinha em casa eu costurei em cima desse laço O lacinho desse tamanho aqui, pronto Eu comprei por 2 reais No mesmo lugar onde eu comprei a fita, tá? Essa fitinha branca eu já tinha em casa, mas eu lembro que custou esse valor 40 centavos um metro Isso aqui é EVA Que eu cortei Como se fossem as sementinhas Da melancia Aqui o tamanho Medindo pela régua Pela régua aqui Deixa eu botar a régua aqui certinha Ela dá aqui, ó 1,5 Tá? Mais ou menos 1,5 De 1,5 a 2 Mais ou menos a sementinha aqui Eu fiz o mais ou menos Eu fiz o moldezinho E fui cortando mais ou menos o mesmo tamanho Tá? O moldezinho aqui E fui cortando mais ou menos o mesmo tamanho Pra não ficar muito desproporcional Como eu queria as sementinhas todas pequenininhas E bastante Tá vendo? Eu cortei elas tudo do mesmo tamanho Então eu tive que fazer um moldezinho É... Aqui tem mais ou menos Mas nessa saia aqui todinha Porque ela é bem rodada Tá? Ela é bem rodada Então tem mais ou menos Desse negocinho aqui Tem mais ou menos mais de 90 90 sementinhas dessa grudada Na saia todinha É... Já falei o preço da saia O EVA custou pra mim 2 reais a folha Sobrou Dá pra fazer umas 4 saias dessa aqui tranquila Tá? Sobra bastante Então precisa comprar só uma folhinha E... Então Contando aqui Vamos lá Vamos fazer o cálculo Então 15 reais Mais 2 de laço 17 Aqui eu gastei 4 reais Dessa fita verde Então 4 reais 17 21 É... Mais 2 reais Do EVA 21 Dá 23 E esse aqui Que foi 40 centavos metro Foi 5 metros Mais 2 reais Então 23 25 reais Fora esse aqui Que eu já tinha em casa Tá? Esse aqui É que soltou uma sandalinha dela Sandalinha de uma meia Alguma coisa que soltou dela E eu fui colher aqui Tá? Então aí saiu média de 25 reais É... Se eu fosse comprar pela internet Num site mais barato Sairia... 35 reais a saia Mais o frete Então quer dizer Sairia Um precinho de mais ou menos Aí uma base de quase 50 reais Então eu paguei Gastei metade fazendo em casa Gente É... Você faz assim Eu gastei mais ou menos Porque minha filha Né? Chorou e tal Tive que pegar ela Mas assim Com tudo Eu devo ter gasto assim Se eu pegasse direto Eu acho que com duas horas Eu fazia Duas horas fazendo isso aqui Tá? Mas assim Cortando a sementinha Costurando o laço Costurando esse strassizinho aqui É... Colando essa fita branca aqui Nessa aqui Depois colando aqui Tá vendo? Toda coladinha Tá? Aqui não tem problema Ficar feio não Porque fica por dentro Eu colei todinha aqui Ó Essa aqui eu também colo Colado também Ó Tá vendo? Uma gotinha Você cola E aperta Tem que queimar o dedo Mas pra ficar bonito Gente Pra não colar nas outras Tá? Então tem que ir Apertando com o dedinho Assim Queimando o dedinho mesmo Então aqui também O restinho de cola aqui Tem que acabar de arrematar Tá vendo aqui ó Aqui ficou o remendozinho Da fita E é isso gente Assim Vocês podem pegar ideias Pra outros temas Vocês devem achar Eu fiz logo Vai demorar um pouquinho Minha filha Só daqui Três meses Que ela vai usar Mas eu resolvi fazer logo Aproveitando o carnaval aí Que era mais fácil Pra achar essas saias E achar as outras coisas Pra poder montar Então aproveitei logo Carnaval Comprei a saia Pra me montar Porque eu já tinha visto Na internet Os modelinhos Então gente Esse é o vídeo Se vocês tiverem alguma dúvida Escreva no comentário aí Que eu vou estar respondendo Pra vocês A respeito da saia Tá? De como faz Alguma coisa Se tiver alguma dúvida aí Só escreve aí pra gente E é isso aí gente Então eu peço pra vocês Restarem o like E se inscreverem no canal E eu fui!